Música Fale galera, Brunel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo Se estou doente novamente, eu pego gripe muito fácil Mas enfim, vou gravar doente mesmo Porque sim, a gente precisa gravar Enfim, estamos aqui para o modo carreira jogador Aqui com o Brunelão da Massa Estamos atualmente na quarta colocação ali Doze jogos e 21 pontos Quatro somente atrás aí do Chelsea Beleza, hoje a gente enfrenta o Aston Villa Estamos no time titular e é isso aí Bora lá para a partida Vamos lá galera Everton e Aston Villa aqui no Hudson Park Coloquei o uniforme azul Eu quero que dê sorte Mas é isso aí, vamos lá para a partida Rolou a bola Ô Barclay, você quer vir para cima de mim, mano E é isso aí galera, vamos lá Tenta fazer, ó, começamos na ofensiva Aí sim, treinador Assim que eu gosto Eita galera, deu o carrinho no cara ali para tentar pegar a bola E a gente leva a cara Tão amarelo Lendo Mandou a bola no Brunelli Isso, o Brunelli já mandou ali no Barclay Devolve aqui no Brunelli Isso, o Brunelli bateu O Gusã defende Não galera, espera aí Vamos aqui no replay Puta que domínio do Brunelli Que jogada essa do Everton aí, hein Nossa, ó Barclay mandou a bola ali Olha o domínio galera Olha o domínio Nossa, ó Pá Colocou na frente E aí o Gusão Aonde, velho Mandei em cima do cara É isso aí Isso A bola No Brunelli de novo Agora está com fome de gol Só que ele mandou no Barclay O Barclay bateu Para fora Que isso, Barclão Olha isso galera Fiquei até quieto Porque é um bagulho Inacreditável Tá ligado Vou falar o que Para esse time Olha o Aston Villa Olha o Bola Horror Pode bater Bateu para fora, hein galera Vamos, vamos, vamos Macarty Manda aqui no Brunelli Eu vou ter que resolver essa parada Nossa Brunelli Vamos arriscar o long shot A gente não é bom de long shot ainda, né galera A bola desviou E é escanteio Vamos lá, vamos lá Espera aí que o jogo está acabando Eu vou descer aqui Vem aqui Miralas no Brunelli No Brunelli Miralas Isso Boa garoto Eu vou fazer o corte aqui Isso Passei Ah, era para fazer o cruzamento Velho Eu tentei até Vamos lá Mais uma vez Aqui, aqui, aqui No Brunelli No Brunelli Vem no Brunelli No Brunelli O que você fez Para o gol Para o gol Esse treinador De jogo E evolui para overall 74 Agora a gente Agora a gente não está mais disponível A nota média E as sinalizações Mas já As assistências Não, a gente só fez duas Não, a gente só fez duas Ou é uma Não sei E os gols também Não A gente tem que fazer mais gols Né, galera É isso aí Jogo contra o Burner Mouth Vamos jogar Dois jogos na sequência Em que a gente vai jogar Vamos ver Depois do Burner Mouth Aqui temos o Crystal Palace Beleza Vamos dar uma olhada aqui Na tabela A gente está na segunda colocação Ó, o Everton é gigante mesmo, hein Vamos lá para a partida Contra o Burner Mouth Então, galera Então vamos lá, galera Vitality Stadium Para Burner Mouth E Everton Vimos com o uniforme azul de novo, galera Dei uma assistência no jogo passado Então estou na esperança Que esse uniforme vai ser Aí o do gol, né Vamos ver E aí está a escalação Do Burner Mouth É um time bom, né, galera É um time Não é um time aí de se desprezar, né E aí está a nossa escalação, né, galera A gente titularzão Ali na frente Isolado Isso é bom, né, galera A gente começando aí Ter a confiança do professor Tanto que ele até tirou a gente Da lista de transferências Essas coisas que eu achei do caralho aí E é isso aí Vamos lá para a partida A bola está rolando Está valendo Vamos lá Estou aqui, Barry Estou aqui, Barry Isso Mandou a bola No Brunelli Vamos, vamos É agora Opa, opa O pênalti, juizão O pênalti Ah, eu sou pequeno, velho Barclay Para fora Isso, Brunelli Vamos, vamos, vamos Vamos com calma Já mandei a bola ali No Barry Opa, que tabela, hein Estou de volta, Barry Mandou a bola No McHair Manda aqui para mim Que eu faço com esse gol Brunelli Bateu, Boruckis Palma Mandei de perna Canhota, hein, galera Mandei de perna Canhota, ó Está lá Que defesa do Borucki Aqui atrás, aqui atrás Isso Ah, a bola não veio em mim Agora sim Veio o Brunelli Bate para o gol Para fora, velho Quase eu fiz um golaço Brunelli Vamos, Brunelli Isso Já mandei a bola ali O passe foi errado O McCarty devolveu No Brunelli Agora eu vou fazer, mano Ah, velho Para fora Isso Belo passe Vamos, Barclay Mandou em mim Beleza Barclay Fez o corte Brunelli Vamos para cima Brunelli bateu para o gol Caramba, velho Eu vou ter que pôr mais treino Para a finalização São quatro chutes E só um eu acertei no gol Ah, que merda Brunelli Já mandei a bola ali No McCarty Devolve aqui em mim Vai, vai, vai Eu vou resolver essa parada É agora É agora O Brunelli bateu Borucki Fica com a bola McCarty Barclay Aqui em mim Devolve aqui em mim Isso Vamos Vamos, Brunelli Isso, Barclay Leno Manda aqui em mim Calma, calma Manda em mim Manda em mim Calma aí, calma aí Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Brunelli É agora Bateu Mano Do céu Velho Ele está batendo de canhota Mano A perna boa é a direita Arrombado Dá três dedos Velho A gente vai sair ainda Agora Olha lá Fomos substituídos Velho Que saco Eu vou simular o resto da partida Porque Ah velho Me estressei É galera O jogo permaneceu aí Zero a zero Bom que o Chelsea Também empatou Então a vantagem deles Não aumentou Treinamentozinho aí E a gente subiu Para o overall 74 Beleza Nem precisamos treinar Ah, era para mexer nos treinamentos Que eu preciso treinar mais finalização Galera Ó, a gente ganhou finalização A gente está com 79 de finalização Velho Não é possível que a gente esteja chutando Tão mal assim Vamos avançar aqui Eu já vou me despedindo aqui Galera Eu espero que você tenha gostado De mais Esse episódio Se você gostou Deixe seu like A gente vai ser titular Na próxima partida Se gostou Deixe o like aí Deixe o favorito Deu o Luffy e voltou Não esquece de compartilhar Com seus amigos Deixe seu comentário Que vocês sabem Que eu sempre estou Respondendo a todos os comentários É isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu Foi um abraço Muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo até aqui E tchau Tchau